Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? São tranquilos? Hoje nesse vídeo você vai conhecer um pouco da história de Jonas Esticado. Várias pessoas estavam pedindo e hoje chegou o grande dia. Mas onde é o assunto, eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora. Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando que esse é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações. Enfim, vamos ver um pouco aí da história de Jonas Esticado. Jonas Micael Costa Xavier, popularmente conhecido como Jonas Esticado, nasceu no dia 24 de setembro de 1994 na cidade de Juazeiro do Norte, no estado do Ceará. Hoje, sem sombra de dúvidas, ele é um dos maiores cantores de forró da nova geração, pois ao longo de sua carreira coleciona vários hits em parceria com grandes cantores, como Gustavo Lima e Wesley Safadão, conseguindo assim seu espaço na música nordestina. E seu início foi através da banda Forró Esticado, onde Jonas aprendeu quase tudo da música. Se você não sabe como aconteceu, vou te explicar em poucas palavras. A música entrou em sua vida meio que do nada, pois não era o que Jonas sonhava quando era criança. Na infância, ele já trabalhou de diversas coisas, inclusive de vender bijuterias. Quando eu falo que a música entrou na sua vida meio que do nada, é que Jonas vem de uma família que não tem músicos. Sendo assim, ele foi o primeiro a entrar nesse meio artístico. E foi através da escola que tudo aconteceu, pois, mesmo não tendo músicos na sua família e nem sonhar em ter um futuro nessa profissão, ele gostava de ficar batendo nas cadeiras do colégio. E seus amigos passaram a notar que ele tinha um potencial para ser cantor. No entanto, percebendo seu talento, eles começaram a lhe incentivar. Porém, Jonas não acreditava que um dia ele poderia alcançar alguma coisa na música. Vale a pena ressaltar que nessa época, ele mesclava os estudos com o trabalho. E entre seus 18 a 19 anos de idade, ele deu um dos passos que, sem sombras de dúvidas, iria mudar sua vida. Na época, ele estava indo para o colégio e um de seus amigos lhe convidou para ele se encontrar na rua com o intuito de cantar algumas músicas. Chegando no local, um deles falou que iria montar uma banda para começar a fazer shows e Jonas seria o vocalista. De primeiro momento, ele não acreditou e no outro dia, o mesmo amigo lhe ligou falando que já estava com a banda feita. E a partir daí, com os ensaios, ele foi pegando amor pela música. Jonas Esticado lembra que, na época, ele passou a gostar tanto que, às vezes, filava até aula para poder ir ensaiar. E, com tudo pronto, ele, juntamente com seus amigos, passaram meses ensaiando. E, quando surgiu, a primeira oportunidade para ele foi um grande desafio, pois Jonas era muito tímido. Porém, ao longo dos tempos, ele foi se acostumando. Ainda eram tempos difíceis. Sem empresários para bancar os gastos para se deslocar aos lugares, ele, juntamente com o baixista, unha de moto nos barzinhos oferecendo seus shows. E, através de divulgações, eles foram conquistando os donos de bares e restaurantes com suas apresentações. E não demorou muito e a banda já estava fazendo em torno de 10 a 15 shows por mês. E o cachê girava em torno de 500 a 1.000 reais. Nessa época, ele também teve que fazer uma grande escolha na sua vida. Como ele fazia curso, teve que escolher entre a engenharia e a música. E, é claro, que a música falou mais alto. Sua vida veio mudar quando ele gravou um dingo político, uma versão da música Só Ciumento Mesmo de Wesley Safadão, para o governador do Ceará. Onde as pessoas começaram a falar que sua voz parecia muito com a de Safadão. E como, na época, Wesley estava apoiando outro governador, as pessoas ficaram se perguntando como Safadão estava apoiando uma pessoa e gravar dingo político para outra. Até que, através de uma pergunta no Instagram, Wesley Safadão respondeu que não era ele que estava cantando. As discussões nos grupos de WhatsApp também eram bastante frequentes. Até que um amigo seu apostou com o empresário Yuri mil reais. Yuri jurava que era Wesley Safadão. Até que Jonas enviou um vídeo cantando e comprovou o que era ele. E, a partir daquele dia, Yuri passou a lhe empresariar. E as coisas começaram a mudar em sua vida. E sua carreira solo iniciou-se no ano de 2016, após a gravação de seu primeiro DVD na cidade do Crato. Em seus maiores sucessos estão a música Moça do Espelho, que hoje consta com mais de 44 milhões de visualizações no YouTube. Com Amor Não Se Brinca, em participação de Jorge, da dupla Jorge e Matheus. Com Amor Não Se Brinca, você perdeu o amor da sua vida. Contrário, com mais de 20 milhões de visualizações. Com Amor Não Se Brinca, em participação de Matheus e Cauã. A música Saudade Boa, em participação de Felipe Araújo. E a música Investe Em Mim. Amor Não Se Brinca, em participação de Matheus. Em setembro de 2019, Jonas gravou o DVD Jonas em Brasília para comemorar seus cinco anos de carreira profissional. Agora em 2021, ele lançou seu novo EP intitulado como Paredão no Talo, que leva o nome de uma de suas faixas. Jonas que faz parte da balada music de Gustavo Lima e recentemente se apresentou ao lado do cantor em algumas lives e na turnê nos Estados Unidos. Pois é, rapaziada, vocês acabaram de assistir um pouco da história de Jonas Esticado. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe aqui embaixo nos comentários a sua opinião. E não se esqueça também de deixar sugestões para as próximas histórias. Muito obrigado por vocês assistirem até aqui. Eu espero vocês no próximo. Um abraço e até qualquer momento. Ah, e não se esqueça de assistir esses videozinhos que estão aparecendo aqui porque eles são muito interessantes e vocês vão gostar demais.